Dikei, tem noção de quantas pessoas gostariam de estar aqui agora, nesse lugar que eu tô? Eu tô chocado, eu tô chocado porque passa um filme na minha cabeça. Ô Dikei, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você vai fazer daqui a pouco? Você vai ter que ter um... Esse é o segundo quarto da casa. Então, é o seguinte, eu desapego muito de muita coisa, vendo também muita coisa e tudo mais. Só que tem algumas peças que eu quero guardar pra fazer... não sei. Uma exposição. Quem sabe. Você repete roupa? Sim, lógico. Pelo amor de Deus. Ah, meu amor. Ô Dikei, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Cafona, né? Não repetir. Nossa senhora, me fala aqui uma coisa. O que é que você... Conta pra gente a história desse top, de onde que ele veio. Bahamas. Gente, isso aqui é um versátil. Esse é um top de colecionador. E o vendedor dele morava nas Bahamas? Morava nas Bahamas e enviou. A gente geralmente não passeia dentro do closet das pessoas, mas é impossível não passear aqui, sabe por quê? Fala aqui, Dikei. O que é isso? Essa arara aqui. Ah, essa arara aqui é só vintage de brechó. Ó, guió. Guió. Versátil, Dianini. Não, olha, 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 a etiqueta. Essa aqui é do Diany, deve ter mil e quinhentos. Valentino. Gente, Valentino, Boutique. Samoran. Olha a etiqueta do Samoran. Versátil. Esse aqui é uma marca upcycling, que também é vintage. Olha que incrível essa série. É vintage também? É, com todas as tendências de agora, né? Tipo jeans, esse drapeado e babado. Estou recebendo uma aula na casa de Dikei, vocês não estão entendendo. Ô, Dikei, qual era a peça mais ousada que tem aqui dentro? Tu perguntou no carro ou não? Ai, calma, tem esse aqui, tem esse aqui que eu amo. Olha isso. Esse é super vintage, né? Não, ele é tipo, não, isso é um serviço do corpo, Ian. Ai, tá pela minha cara. Ai, perdão. Não, o corpo, ele fica tipo assim. Qual a peça mais o quê que você perguntou? Ousada. Ousada? É, a peça mais ousada que tem aqui. Eu sei que tem um monte de coisa aqui que você não usou ainda, né? Não, não usei. Mas eu acho que ousa... Ah, essa daqui. Essa daqui. Essa qual é, Dikei? Essa daqui é uma peça que eu fotografei e eu não postei porque eu tirei a boca. Aí eu vou... Ficou muito diferente quando eu tirei a boca. Mas tem um aplicativo que você muda a boca? Mas só que a minha boca era muito, muito grandona, então nem no aplicativo dá pra ajeitar. Essa tá tão linda. Ai, obrigada. Não, então, aí, esse vestido aqui, ele é um trabalho de faculdade. Esse é... Esse é aquele que eu contei. Sim, mas ele é Brasil ou fora? Não, fora. Aí eu vi esse vestido e eu mandei direct pra menina e ela falou, não, é o meu trabalho de conclusão de curso. É de propriedade aqui. É, não, aí eu vou fazer, né, foto com ele. Ah, você vai fazer outra. É, vou fazer outra. É, colocou pelo novo rosto. Ou então só cola no novo rosto lá na... Mas eu acho que é essa pela história dela, assim, pelo que ela tem de história, assim, sabe? Onde que você empresta? Roupa? Qualquer uma que me pedirem. Se eu já usei, eu empresto. Você vende roupa? Vendo. Eu vi que você fez um bazar, você falou, né, agora de 10 a 30 reais. Fiz, fiz. Quanta coisa você vai ter tirado? Nossa, muita coisa. Mas tem as peças que a gente não desapega, né? Não, tem algumas peças que eu não desapego, porque envolvem, assim, ou uma história muito forte, ou algo que eu sei que nunca mais, assim, não sei explicar. Você vai achar. É, que me tocou de alguma forma, assim, sabe? Fala uma história pra gente. Ah, eu acho que o meu look do baile da Vogue do ano passado, sabe? Que eu achei... Nossa, ele me marcou muito, assim, é... Nossa, tem várias... Fica mais naquele outro lado, ali, nos saquinhos. Você foi na exposição da Escaparelli agora? Fui, jurei o Rolos. Então, eu acho que você tá trilhando um caminho na moda, que um dia a gente vai entrar no lugar e vai falar aqui, ó, você é muda de queia, porque você tá muita personalidade pra tudo que você veste, isso é muito incrível. E quando você fala de padrão, de quebrar padrão, que padrão, né? Que padrão? Que padrão, que padrão, né? Que padrão, que padrão, né? Que se você for... Eu tava mostrando aqui, ó, que é assim, ó, Escaparelli, Zara, aí essa daqui... Essa é da farofa, né? É, essa é da farofa. Vai ficar farofa esse ano? Lógico. Lógico, vai. Tiki, como é que você vai... Como é que você vai se superar na farofa? Ah... Vamos pegando as dicas com o Willis e o Rolos. Sabe? Aí, ó, aí, ó, vai, 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 assim, ó. Ó, Zara, é essa marca brasileira aqui, ó, que é Estúdio Traça. Ah, maravilhosa. Não é? Maravilhosa. Incrível. Maravilhosa, eu achei. Eu achei eles na internet, eles são incríveis. Olha esse trabalho aqui. Aí, ó, aí você vai mesclando aqui, ó, Estúdio Traça, aí tem uma marca aqui, Flash. O de que o povo pede muito pra te mandar roupa? Então, pegue. Mas você tem o seu critério de seleção, né? Tenho, tenho. Porque eu falo assim, tem muita roupa que eu falo assim, gente, vocês podem... Mandar, mas, tipo, eu não vou, não é algo que... Não combina com você. Não combina comigo, sabe? E aí eu falo, eu bato a real pra loja, porque eu acho que acaba sendo um prejuízo pra loja me mandar uma roupa. Se você sabe que eu não vai... Que eu sei que eu não vou usar. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu vi ontem, alguém comentando assim, o mais real que eu já vi. E a primeira pessoa que botou moda com força no metaverso. Qual é a história? Da... De Tricks? De Tricks. De Tricks. Então, eu queria ter uma... Eu sempre, porque eu sou apaixonada nesse mundo digital e tudo mais, porque as pessoas perguntam assim, ah, mas vocês consideram o quê? Eu digo, gente, eu me considero uma influenciadora digital, sabe? Eu não sei porque as pessoas têm uma vergonha, um receio desse título, sabe? Porque é claro, hoje eu trabalho, faço meus trabalhos como atriz, como participo de... Enfim... Muita coisa como atriz, né? Muita coisa, sim, muita coisa. Mas assim, eu não tenho essa coisa de, ah, eu não sou influenciadora digital, tem que ser outra coisa. Eu falo, eu não, eu sou influenciadora digital. Então... Com orgulho. Eu sou apaixonada por esse mundo digital e eu sempre quis, né? Ter uma... uma... uma representação no metaverso. E aí, quando veio a ideia da De Tricks, eu falei assim, cara, eu quero que ela seja, tipo, como se fosse uma super heroína, cibernética e fashion. Aí eu mandei, assim, aí... E ela dá um soco, né? É, eu amei. Sim, eu amei, que ela... que eu disse assim, ah, ela tem que ter muita atitude, ela tem que ser festa, ela tem que trocar de look. E aí ela vai ter vários looks? Vai. Vai ter vários looks. Então essa é a onda do momento, é a De Tricks. É a De Tricks. Ô, D.K, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você, você sabe disso, mas nem tudo... Eu não ia pegar tão leve com você dessa forma. O que que acontece? Hum... O Etiqueta Única é o maior acervo de second hand da América Latina. São mais de 100 mil peças. Inclusive, amo. Inclusive, você ama, já me mostrou aqui. Tem bolsa que veio de lá, já me mostrou coisinhas. Ah, a bolsa da Versace, que você falou. Gente, pra dar continuidade no que nós vamos falar, agora, olha aqui, obrigado, mamãe. A De Tricks tava contando pra gente que ela adquiriu essa bolsa da Versace, né? Em um brechó. Em um brechó, que já deve ter mil anos. Vintage, que eu adquiri porque eu achei ela belíssima, incrível e tudo mais. Quando foi? Na semana seguinte, eu vejo um vídeo da Emrata pousando com essa bolsa, né? Com a bolsa Reediction. Aham, reeditada. E aí, eu falei assim, gente, mas será que é vintage esse ensaio? E aí, ao mesmo tempo, me mandaram que era coleção nova. A vendedora da loja entrou em contato com ela. E me mandou essa bolsa. Eu falei, eu já tenho essa bolsa. Aí ela falou assim, mas como você tem, se foi lançada ontem, parece. Eu falei, não, eu tenho a vintage. Você tem a que deu origem. Então, TK, você já está mais por dentro do que qualquer coisa da moda circular. E você sabe que moda circular é bom para todo mundo. É bom porque se você está em dúvida na hora de comprar um look muito ousado e você sabe que você tem onde revender esse look depois, é um ponto. Você sabe que você tem como resgatar um dinheiro depois com uma peça que você já usou muito absurda no seu casamento, ou num casamento, ou numa festa de aniversário. Número três, é muito justo para pessoas que sonham em ter uma peça que não existe mais. Então, a peça que você está tendo, você comprou um top que veio das Bahamas. Sabe lá quem usou esse top. E o top está perfeito na sua mão. E aqui, dentro de casa, no Brasil, a gente tem uma etiqueta que você pode escolher a peça pelo tamanho, pela cor, pela marca, pela coleção. Enfim, é só você entrar lá e ter uma infinidade. E outra coisa que eu acho incrível também, que às vezes as pessoas têm um preconceito com second hand e tudo mais. E tem muita gente que fala assim, ah, é roupa de gente morta. E não, TK, não é isso. É muito pelo contrário. É você pegar, inclusive agora, nos tapetes vermelhos, as grandes artistas estão comprando vestidos. De anos, anos, anos atrás, essa semana, a Zendaya usou um Prada. E um Versace também. E os dois são vintages. Então, assim, porque o vintage, as pessoas não entendem o valor daquilo. Aquilo pode nunca mais existir e você tem aquilo ali para sempre, sabe? É tipo, tem até algumas peças que quando eu penso em desapegar, alguém fala assim, não desapega dessa, porque essa daí vai virar um ícone assim. E as pessoas falam tanto de consumo consciente. E o consumo consciente, obviamente, não é só você usar peça que usou pouca água na hora da produção. Ou você usar peça de coloração natural, ou você usar peça que não tem nenhum vestígio de trabalho de pessoas que foram super forçadas a trabalhar. A moda circular é muito consumo consciente. Você usar uma roupa que já foi de outra época, de outra pessoa, você vai botar a sua cara, o seu jeito. Eu não estou ensinando o padre nenhum a rezar a missa aqui, amor, porque ela está com um milhão de peças vintage aqui dentro. Mas agora eu quero saber o seguinte, o que a DQ vai colocar no etiqueta única que você, aí da sua cidade, vai poder ter? Cara, uma dúvida cruel, viu? Porque aqui a gente pode explorar várias coisas. Tem edição não, hein, DQ. Vai sair daqui para o site. Aí depois, amor. Eu sei, só que assim, tem muita coisa. Nossa, e eu gosto, gente, eu amo desapegar. Eu amo, amo, amo. Será que sandália? O pessoal gosta mais de sandália, né? DQ, o que você quiser. Acessório, sandália, bolsa, roupa, o que você quiser. Amor, está vindo da maior fashionista do Brasil, então você vai encontrar no etiqueta. Saindo daqui, você vai encontrar no etiqueta. Ai. Eu quero o close, hein, DQ. Eu já sei. Pode ser dois? Porque esses looks aqui, são looks que a galera amou em mim. Mentira. Você sabe, né, que é aquele que deixa o corpo... Sei muito. Não, e ele no corpo, os dois. Esse aqui é mais ousado e esse aqui é mais clássico. Ele, porque ele tem o formato do corpo, então quando você coloca, você fica tipo uma... Você lembrou onde você usou? Lembro. Isso aqui... O Jonathan sabe. Foi num date que eu tive muito especial. Eu tive muito especial esse date. Mas foi o primeiro date? Foi. E você vai se desapegar? Ah. Deu sorte pra você, mas dá sorte pra outra pessoa. Ah, depois é, amor. Deu sorte pra mim. E esse aqui na farofa. Você usou esse na farofa? Usei. Não lembro. Usei de tarde com uma bota. Meu amor, então é o seguinte. A adqueta mostrando, tá ensinando como que a roda gira. Na moda circular. E, ó, quem usar esse aqui, tá... Amor, são dois looks bafônicos, hein. Não, e outra coisa. Quem usar esse aqui, ó, pra mim deu certo, boy. Então, assim... Graças a Deus eu tô casado. Porque senão eu ia estar saindo de vestido dessa história. Ou de quem? E aí, a gente vai mostrar todo o caminho que essa peça vai ter. Saindo da sua casa, passando pela etiqueta, até chegar na casa de qualquer pessoa do Brasil que goste de moda e que quer ter uma peça dessa ícone. Ah, e os dois foram usados só uma vez. Vocês consideram a ícone de moda já? Ah, eu acho que ícone. Eu não gosto de me considerar nada. Quem é um ícone de moda pra você? Um ícone de moda pra mim é a Aureta. Ela conheceu a Aureta, gente. Você que tá nos acompanhando, se você não sabe quem é a Aureta, por favor... Saiba. Apenas digite a Aureta. A Aureta, não precisa digitar nada, porque você sabe que a pessoa é chique quando ela tem só o nome dela. E ela tem muita personalidade, né, de quê? Não, e outra, você... Ela é tão... Ela tem uma personalidade tão forte que eu conheci ela pelo óculos. Ela chegou num evento e eu disse assim, não, aquele óculos só pode ser a Aureta. Não, você falou, não é ela. Aliás, só ela tem esse óculos, porque aqui, amor, consome a Aureta há muito tempo. E a Aureta, ela tem uma coisa muito importante, assim, eu acho. Eu falo que a Aureta é a Iris Apfel mais nova. Que são duas mulheres que vão muito de encontro com o que eu acredito na moda. Que o menos não é mais. Eu acho que mais é mais. E você ser fiel ao seu estilo, que é isso que você é. É, exato. E sabe o que eu gosto da Aureta? Você é a nossa Auretinha, eu acho. Não, e sabe o que eu gosto da Aureta? É que, assim, ela não tem medo de errar, né? O compromisso dela é só com ela. O compromisso dela é com ela. E com o que ela gosta, e com o que ela... Enfim, eu acho isso incrível nela. E, assim, ela é uma pessoa super agradável, super maravilhosa. Eu fiquei chocada, assim. É muito incrível, né? Não, nossa. Nossa, nossa, nossa. Dica aí, deixa eu te falar uma coisa. Eu ficaria aqui o tempo inteiro. Eu ficaria aqui dias conversando com você. Tem um tempo que eu não venho e eu vi a evolução. Ah, não, deixa eu mostrar esse. Deixa eu escolher o cabinho pra você mostrar. Olha isso, gente. Meu Deus. Esse é japonês. É. Não tem nem etiqueta. Tem, esse aqui. E aí, ó. Ah, tá. É... Bad Bing. Gente, vocês não sabem. Tongue Tongue. Ela falou que ela fica gostando. Ó, etiqueta. São designers. Eu adoro. Ela fica madrugada, ó, mandando mensagem pras pessoas. Eu mando aí, mas eu tô nem aí. As pessoas falam assim, antes eu quero... Eu digo, eu mando mensagem mesmo. Não quero nem saber. Eu digo, ah, quanto é que tá essa brusinha aqui? Quero saber. Ô, Dica, vamos fazer uma loja no etiqueta? Vamos. Tchau, gente. Eu vou embora. Nossa, amor. Acabou aqui, porque agora eu vou conversar com a Dica pra gente fazer um terceiro quadro. A loja da Dica e da etiqueta. Agora prepara, viu? Prepara. Prepara. Bom dia. Te amo, te amo, te amo. Você... Obrigada por ter confiado em mim. Você é necessária. De verdade. Obrigada. Porque a moda é isso aqui. Não é essa chatice que muita gente pensa, não. A moda é gostar de moda, ter coragem, porque não adianta nada ter que gostar de moda e não ter coragem. Então você ter coragem, porque essa aqui, amor, é gigante. Obrigado. Você é a cara do que eu acredito que seja legal na moda. E como eu acho que a etiqueta é muito legal pra moda, você e a etiqueta e eu somos a cara da moda. E, ó, vem aí, hein? Gostei da idade da lojinha. Você pode ter os dois vestidos que a Dica e usou. Um vestido é santo e o outro vestido é mais safada. É. Mais... Ah, não. Um é um macacão e o outro é um vestido. É um vestido. O vestido que deu sorte pra Dica e vai dar sorte pra você. O macacão é pra você ir pro rock'n'roll. É. Tá, por enquanto... É. Depois vai ter... Dica e mais etiqueta. Tchau. Tchau. Perfeito. Meu amor se tá parando aqui as coisas, né? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL